Jornalista confirma interesse do Santos em Thiago Galhardo. O Santos continua bem ativo para qualificar seu elenco para a próxima temporada. Sendo assim, o clube monitora e demonstra interesse em alguns jogadores. Após encaminhar a contratação de Steven Mendoza, do Ceará, outro atleta pode estar chegando do Nordeste para Vila Belmiro. De acordo com o jornalista Marlon Noronha, o Peixe demonstrou interesse na contratação de Thiago Galhardo, do Fortaleza. O jogador tem 32 anos e voltou para o futebol brasileiro em junho de 2022, após uma passagem sem muito sucesso pelo Celta de Vigo, da Espanha. O atacante foi importante na campanha do Internacional no ano de 2020, durante o Campeonato Brasileiro, inclusive, chegou até na Seleção Brasileira. Na última temporada, o atleta entrou em campo pelo Brasileirão em 19 oportunidades. Sendo assim, marcou sete gols e uma assistência no período. Além disso, Thiago Galhardo foi peça crucial para Juan Pablo Vosvoda conseguir melhorar na competição. Com isso, saiu da lanterna do campeonato e chegou até a zona de classificação para Libertadores da América, onde conseguiram o feito pela segunda temporada consecutiva. O Santos busca reforçar seu plantel para buscar um ano melhor que foi em 2022. O Peixe está classificado para a Copa Sul-Americana e quer montar um elenco para conquistar o título. Além disso, disputará a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Daír Helman, também ex-internacional, foi anunciado como o novo técnico do clube. Agora o destino de Thiago Galhardo fica parcialmente indefinido, pois alguns veículos informaram que ele já teria assinado um pré-contrato com o Fortaleza para 2023, tendo em vista que seu contrato com o Inter só vai até o final do ano. Comente aqui abaixo se você acredita na permanência de Thiago Galhardo no PC.